Maio chegou e você está aí pensando se vai plantar alguma coisa, mas não faz ideia do que plantar? Bom, você entrou no vídeo certo. Brincadeiras da parte pessoal? Hoje vou mostrar algumas plantas que se adaptam muito bem às temperaturas mais amenas dessa época do ano. Então, antes de começar, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder mais novidades do mundo das plantas. A lista a seguir são de plantas que se adaptam super bem em todas as regiões do Brasil. E depois dessa, temos uma pequena lista com algumas plantas específicas para cada região. Então, pegue o papel, a caneta e o vaso e vamos lá! Legenda Adriana Zanotto Agora vamos conhecer três plantas ótimas para cada região do Brasil. Lembrando que cada planta possui várias variedades. Então, ao plantar, certifique-se de ter escolhido a melhor variedade para a sua região. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto